Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. Hoje é dia de sessão aqui na Câmara e a gente começa o jornal com uma reportagem apresentando os principais projetos que devem ser apreciados pelos vereadores. Lembrando que os trabalhos começam logo mais, às quatro horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também nas nossas redes sociais. A pauta da 69ª sessão do ano tem projetos para votação nas áreas da saúde, inclusão, proteção à mulher, educação e transporte. Seguem para votação dois projetos que visam garantir a segurança feminina. Um deles, de autoria do vereador Fernando Petite, propõe a implantação do programa de cooperação e código sinal vermelho. O X vermelho assinalado na palma da mão deverá ser interpretado como um pedido de socorro para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O outro, apresentado pelo vereador Renato Santiago, autoriza a implantação do botão do assédio em todas as linhas de ônibus do município. A proposta visa combater o assédio e a importunação sexual a mulheres no transporte coletivo. Na área da saúde, um projeto do vereador Fabião Zagueiro propõe que a Prefeitura forneça pulseira de identificação pessoal para doentes crônicos com Alzheimer, Parkinson, epilepsia e também autistas, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade. A pulseira conterá um código com informações sobre a pessoa em caso de socorro emergencial. Tem ainda outras duas propostas na área da saúde, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que criam programas municipais que promovam atividades físicas em unidades públicas de saúde para pessoas em tratamento. O programa Caminha Coração é dirigido a pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos e renais. Já o programa Ativamente é voltado para pessoas que tiveram AVC, acidente vascular cerebral. Tem ainda duas propostas da vereadora Dulce Rita. A primeira trata da criação de prontuário afetivo nos leitos de UTI COVID dos hospitais públicos e privados da cidade. O objetivo é humanizar o atendimento, já que nem sempre o paciente internado pode receber a visita de familiares. A segunda autoriza a Prefeitura a fornecer máscaras, nesse período de pandemia, a servidores que trabalham no atendimento público presencial para que facilite a leitura labial às pessoas com deficiência auditiva. Também na área da inclusão, um projeto do vereador júnior da farmácia dispõe sobre a expedição de diploma e histórico escolar em Braille para alunos de escolas públicas e privadas com deficiência visual. O parlamentar também é autor de projeto da pauta que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus, visando a manutenção dos abrigos por meio de um termo de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas. Na área educacional, um projeto do vereador Milton Vieira Filho autoriza a inclusão de disciplinas sobre educação financeira na grade curricular da rede municipal de ensino. Ainda está na pauta a proposta do vereador Marcão da Academia, que proíbe a emissão de ruídos sonoros provenientes do escapamento de veículos motociclísticos, conforme previsão do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A pauta completa você confere no nosso site no ícone Pauta das Sessões. Agora é hora de falarmos de emprego. Então, se você está em busca de uma oportunidade, fique de olho nas vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Confira a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de pedreiro, assistente de informática, assistente técnico de seguros, atendente designer gráfico, auxiliar administrativo, auxiliar de instalação hidráulica, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de elevadores, chapeiro de lanchonete, confeiteiro, consultor comercial, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, eletricista, encarregado de obras, ex-firreiro, estágio em administração, estágio em engenharia civil, líder de frente de caixa, motorista de caminhão, operador de telemarketing, ourives, padeiro, pedreiro, polidor de veículos, promotor-auditor, representante comercial, saladeira, técnico de manutenção elétrica, técnico externo de telecomunicações, vendedor de serviços e vigilante. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente de informática, líder de frente de caixa e técnico de manutenção elétrica. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Que tal mergulhar em uma programação cultural até o fim deste mês? Gostou da ideia? Eu estou falando do Festivale, evento tradicional em São José dos Campos e que este ano chega à sua 35ª edição, com uma proposta diferenciada devido ao momento da pandemia. Quem vai trazer todas as informações para a gente é a Rafaelle Franco, que está no Cine Santana, um dos locais do evento. Olá a todos que assistem. Marcia, é isso mesmo. Então, eu estou aqui no Cine Santana, um dos locais onde vai acontecer a 35ª edição do Festivale. São mais de 50 espetáculos teatrais, além de outras atrações, entre palestras, oficinas, mesas de debate e lançamentos de livro. E deste ano vai ser diferente, vai ter algumas diferenças, as vagas são limitadas e as reservas de ingressos têm que ser feitas antecipadamente, até para limitar o número de pessoas, para ter essa prevenção contra a epidemia. Eu vou conversar como as pessoas podem retirar o ingresso, também sobre a programação, com o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Tom Freitas, que está mais uma vez aqui com a gente. Tom, tudo bem? Fala um pouco mais sobre a programação do festival, por favor. Olá, Rafael. Está bem bonita essa programação, é o 35º Festivale. São mais de 30 grupos locais e outros grupos convidados também. Uma programação variada, para todos os gostos, tem comédia, tem drama. Uma programação voltada para a questão desse período de pandemia, uma programação que foi criada ou adaptada nesses últimos anos. Então, tem aí uma estética nova, uma linguagem nova, esse teatro que já foi, que é rua, que é de palco, que já foi rádio, que já foi cinema, que já foi novela. Hoje está aí adaptado para esse novo modelo remoto da internet. Então, tem produções que são experiências diferentes. Nós teremos atividades, tanto de forma presencial, como de forma virtual. As atividades presenciais, as pessoas precisam retirar o ingresso no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, sempre com dois dias de antecedência de cada espetáculo, é só entrar no site e tirar o seu ingresso. A gente vai trabalhar com meia casa, com 50% dos espaços, por conta do Covid. O festival já começou, já está em curso. Fala um pouco mais sobre a programação de hoje. Você tem informação da atração? Isso, nós iniciamos ontem com o Grupo Galpão, um dos principais grupos do país, passou pelo festival. E hoje a gente já tem uma programação aqui, neste teatro, no Cine Santana, que é o espetáculo Olívia, uma boa comédia aí, para a gente, para nos ajudar a superar aí, essas questões da pandemia. Nada como rir um pouco com o nosso teatro. Nesse momento, de volta da vida cultural, que está sendo permitida, fala a importância da valorização dos artistas joseenses que vocês estão dando aí nessa edição. Olha, é fundamental, aliás, isso foi uma orientação do nosso prefeito Felício Ramute, no intuito de valorizar os artistas locais. A gente sabe que o setor foi um dos principais afetados por conta da pandemia, então é necessário ter este olhar. Então nós selecionamos 30 grupos daqui de São José dos Campos para participar do festival. Mas também temos alguns grupos convidados também, de outros locais, participando deste festival. Até quando que vai o festival? E os locais a que ele vai acontecer? Olha, ele vai até o dia 31 de outubro e de forma remota vai acontecer no canal da Fundação Cultural Cassino Ricardo, no YouTube, e de forma presencial alguns espetáculos vão acontecer aqui no Cine Santana, no Teatro Municipal e no Teatro do SESI também. Aliás, um importante parceiro que é o SESI, o SESI, o Governo de Estado, a Poieses, que nos ajudaram a compor essa programação do festival. Então, fala aí, qual é a expectativa, né? Para a volta dessa retomada de vida cultural do pessoal, como é importante a participação, que o pessoal venha assistir? Olha, a gente tem, vai ser, hoje, vai ser o primeiro contato com o público de teatro depois, desde que iniciou a pandemia, né? Então, é muito emocionante para nós, da equipe, para os grupos e para a população que está querendo esse momento, esse contato, esse calor humano. Claro que com toda a segurança, com distanciamento, com álcool em gel, mas a gente está muito feliz com esse festival. Muito obrigada pelas informações, Tom. Pessoal, para reforçar, então, onde que pode ser pego o ingresso, né? Que é no site da Fundação, o endereço é fccr.sp.gov.br. Lá, além dessas tiradas de ingresso, vocês também poderão ver toda a programação. É muito importante vir prestigiar nesse momento de retomada, hein? É com você, Márcia. Muito bacana mesmo, Rafaelle. Reforçando, então, o Festival vai até o dia 31 de outubro e as vagas são limitadas. A reserva de ingressos é feita pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Corre lá! Vamos mudar um pouco de assunto. O trabalho realizado pelas Forças de Segurança do município foi avaliado por um ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, que esteve em São José dos Campos para visitar as estruturas das instituições. O evento encerrou com uma reunião pública na Câmara Municipal, que contou com a participação popular, que apresentou demandas sobre o atendimento dos serviços de segurança na cidade. Trazer mais segurança à população para promover o bem-estar da sociedade e a garantia dos direitos humanos. É com esse objetivo que o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares, veio a São José dos Campos se reunir com os órgãos integrantes das Forças de Segurança do município. Uma agenda para conhecer a estrutura das instituições, promover o diálogo e contribuir para a melhoria do atendimento dos serviços aos moradores. A sociedade não pode ser vista como inimiga da polícia, tampouco a polícia ser vista como inimiga da sociedade. Daí a ideia, força, de nós termos uma polícia comunitária, uma polícia mais presente, uma polícia que compreenda as dimensões dessa sociedade nossa, que é complexa, que tem muitos problemas, que não são problemas de natureza policial, são problemas sociais, que podem vir a ser problemas policiais. No encontro com a Polícia Civil, o delegado responsável pela seccional de São José dos Campos trouxe ao ouvidor a necessidade de aumentar os investimentos na contratação de novos agentes. No município, desde 2001, foi registrada a redução de 170 policiais no quadro de funcionários. Também foi apresentada a necessidade da polícia trabalhar mais próxima das pessoas, de forma comunitária. Na prática, além de humanizar o trabalho dos agentes de segurança, o ato gera uma relação de confiança com a população. O trabalho integrado, um integrado que se complementa naturalmente, que se reforça mutuamente, ele, ao fim e em última instância, ele se traduz exatamente numa prestação de serviço que se caracteriza pela sua eficiência e pela valorização da pessoa para a qual nós trabalhamos. Fazer com que as polícias entendam quais são as demandas da comunidade, da sociedade, e o quanto cada uma pode fazer dentro do seu processo, que está na sua esfera de atendimento, seja nos processos de investigação da Polícia Civil, seja no policiamento e na integração da Polícia Militar, mas que ambas juntas possam desenvolver o melhor possível para a sociedade e trazer o bem-estar social. Outro ponto destacado foi o desafio para realizar a integração dos serviços de proteção para promover mais eficiência no trabalho realizado pelas forças de segurança no município. Este fator é considerado fundamental para aprimorar as políticas públicas de segurança e de prevenção de crimes. Conhecendo as nossas necessidades, conhecendo as nossas virtudes, os aspectos positivos, mas, acima de tudo, enxergando a complexidade que é segurança pública no Estado de São Paulo como em qualquer outro lugar do mundo. Eles têm que também serem complementados pelas políticas públicas de educação, de saúde, de moradia, para que você tenha bons resultados, para que, por exemplo, o jovem que hoje está em situação de vulnerabilidade, ele não possa ser um potencial infrator da lei. A experiência que nós temos de Polícia Comunitária, no próprio Estado de São Paulo e em outros lugares do mundo, quando a polícia, quando a população vê a polícia agindo dessa forma, a população acredita, a população colabora e, o mais importante, a atividade policial e a atividade de segurança pública é mais eficiente. A agenda foi encerrada com uma reunião pública na Câmara Municipal. O encontro contou com a participação dos conselhos de segurança e tutelar, além de organizações de entidades civis e sociais, como os movimentos negros e de mulheres. O espaço foi aberto para que a população presente trouxesse suas demandas. No total, 10 pessoas se inscreveram para falar, onde puderam apresentar denúncias e sugestões de melhorias para a segurança do município. A vereadora Amélia Naomi, que esteve presente no evento representando o Legislativo, apontou que o encontro foi importante para discutir os problemas da cidade na área de segurança. É extremamente importante, nós estamos aqui com o CONSEG, com os movimentos sociais, com o movimento negro, com as mulheres, com o pessoal do Conselho Tutelar, para a gente discutir os problemas do dia a dia. E esse é o canal, a ouvidoria é um espaço para humanizar essas relações. Então, é por isso que a gente fez, está fazendo esse ano, mas a gente já fez em outras vezes, para a ouvidoria saber o que acontece na realidade do problema da violência. Na reunião pública, o ouvidor também apresentou o balanço de 2020 do trabalho realizado pelo órgão. No ano passado, das 5.163 denúncias feitas para a ouvidoria do Estado de São Paulo, 599 tinham como natureza mortes em decorrência da intervenção policial. Em São José dos Campos, os registros foram de 25 casos. O número sinaliza um alerta importante para que o trabalho realizado pelas forças de segurança seja mais humanizado, sem abusos e excessos. Para isso, a vereadora Amélia Naomi acredita que o encontro pode contribuir no aprimoramento das políticas públicas. A gente percebeu que o grande problema é o problema estrutural. Então, nesse sentido, tanto o Estado e o município tem que investir na educação, espaços de lazer, na humanização, inclusive, da polícia nesse processo todo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de direitos humanos. E vamos ver no Boletim Epidemiológico o balanço atualizado dos números da Covid aqui na cidade. E vamos ver no Boletim Epidemiológico O assunto agora é educação. São José dos Campos lançou uma nova ferramenta para auxiliar os alunos no contraturno do horário escolar. A plataforma é resultado da Política Municipal de Educação Integral que foi implantada após a aprovação de um projeto de lei aqui na Câmara. Veja mais detalhes na reportagem. São José dos Campos conta com mais uma ferramenta para auxiliar na educação de crianças e adolescentes que estudam na rede municipal de ensino. A plataforma de educação integrada foi lançada no Centro de Formação do Educador durante um evento que contou com a presença do prefeito Feliz Ramut e do secretário de Educação e Cidadania, Johnny Santos. Representando a Câmara, estiveram presentes os vereadores Fabião Zagueiro, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Renato Santiago e Roberto do Elevem. A plataforma lançada atende a uma lei de autoria do Executivo e aprovada pela Câmara em setembro que prevê atividades para os estudantes no contraturno escolar, ampliando o tempo destes alunos com a escola. Essa plataforma permite a cada professor também integrar as atividades de sala de aula com atividades que podem ser feitas em casa. Ele pode ser uma grande ferramenta de tarefa, vamos dizer assim, mas não só. Então ela vem para ajudar no contraturno escolar, mas ela vem para dinamizar também a sala de aula, dando outras ferramentas para o professor do ensino regular. Através dela, os nossos alunos fora de sala de aula continuam o seu aprendizado de forma divertida através do celular ou de um computador. A nova plataforma poderá ser acessada pelos 38 mil alunos do ensino fundamental da rede municipal por meio do celular, computador ou notebook. Com a interface parecida com a dos games, a ferramenta traz questionários de diversas matérias, além de jogos, desafios e olimpíadas online. A inteligência artificial da plataforma vai analisar as respostas fornecidas pelos alunos e traçar um raio-x das principais dificuldades dos alunos em cada matéria. É possível nós monitorarmos a aprendizagem de cada aluno, de uma determinada turma, de uma determinada escola ou de um determinado componente curricular. Isso permite a gente ter muitos dados, muitas informações para poder planejar e fazer intervenções de aprendizagem muito assertivas nesse processo de ensino-aprendizado dos nossos alunos. Para o governo municipal, esse diagnóstico de desempenho dos estudantes em sala de aula pode fazer com que a educação de São José melhore o índice de educação básica. Na pandemia a gente viu ferramentas tecnológicas, mas essa plataforma é um salto qualitativo em relação a isso. Nós temos certeza que lá na frente isso vai resultar com uma melhoria do nosso IDEB. Os vereadores ressaltaram também a participação da Câmara no lançamento dessa nova plataforma, após a aprovação do projeto de lei que instituiu a Política Municipal de Educação de São José. Um formato diferente, um formato que atrai as nossas crianças, realmente, para aprender cada vez mais. Então, é a tecnologia a favor da educação. Uma maneira de brincar e aprender. Então, a gente esteve aqui participando hoje, aqui numa manhã maravilhosa. A gente viu as crianças brincando e, ao mesmo tempo, aprendendo. Então, isso é muito importante para a nossa cidade. De acordo com os parlamentares que estiveram no evento, a nova ferramenta vai gerar interesse nos alunos por usar a tecnologia como um meio de estudos. A presença da Câmara nesses eventos dá o sentido verdadeiro de participação, de apoio, de qualidade na atividade de educação do nosso município. A Câmara sempre vai ser parceira de eventos como esses. A Câmara aprovou esse projeto e ela sempre trazendo benefícios para a nossa comunidade, no caso aqui, esses alunos que estão ganhando mais uma opção de absorção de conhecimento. Enquanto novas plataformas de ensino híbrido são lançadas, a rede municipal faz os últimos ajustes para o retorno total dos alunos de maneira presencial nas escolas, que deve iniciar no dia 3 de novembro. Uma volta que deve servir como preparação para o ano letivo de 2022. Nós esperamos que o ano de 2022 seja um ano muito próximo do que foi antes da pandemia. Lógico que tirando as lições e os aprendizados, mantendo todos os cuidados, usando máscara, álcool gel, aferição de temperatura, mas aí já é a hora da educação poder respirar novos ares. A gente acredita que com o público que já está frequentando hoje, essa migração vai ser quase que natural, onde a gente tem já um grande número de alunos frequentando a sala de aula. Então nós estamos muito tranquilos de poder continuar garantindo segurança e garantir o aprendizado futuro das nossas crianças. E será que esse friozinho vai continuar? É o que a gente confere agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta-feira será de sol entre nuvens, com baixa probabilidade de chuva. A temperatura sobe um pouco e a máxima será de 21 com a mínima 13. A sexta-feira será de sol com poucas nuvens e as chances de chuva continuam baixas. A temperatura sobe mais um pouco, devendo chegar a 24 graus com a mínima 12. E a gente fica por aqui com o nosso boletim. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã no Semana Legislativa.